Música Suplicamos a Deus que por meio da oração de libertação sejamos libertos dos males corporais e espirituais Ó Senhor, Vós sois grande, Vós sois Deus, sois Pai Nós vos pedimos, pela intercessão e auxílio dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno, que os tornou seus escravos Vós, todos os santos, vindem nosso auxílio Da angústia, tristeza e obsessão, nós vos pedimos, livrai-nos Senhor Do ódio, da fornicação e da inveja, nós vos pedimos, livrai-nos Senhor Dos pensamentos de ciúme, raiva e morte, nós vos pedimos, livrai-nos Senhor De todos os pensamentos de suicídio e aborto, nós vos pedimos, livrai-nos Senhor De todas as formas de sexualidade desordenada, nós vos pedimos, livrai-nos Senhor Da divisão da família e de toda a amizade que nos afasta do bem, nós vos pedimos, livrai-nos Senhor De todas as formas de malefício, de feitiçaria, bruxaria e de qualquer mal oculto, nós vos pedimos, livrai-nos Senhor Ó Senhor, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria A libertação de todas as maldições e a graça de gozarmos sempre da vossa paz Por Cristo nosso Senhor, amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e para sempre Amém